Pede e eu te darei, é a promessa do Senhor, pede e eu te darei, é a promessa dele, nós podemos cobrar o Senhor, porque ninguém tem a obrigação de prometer, mas tem a obrigação de cumprir, a iniciativa de promessa foi dele, a iniciativa de nos prometer, foi ele que quis, ele quis prometer, ele quis dar, para que a gente pudesse desejar, que a gente pudesse querer, pede e eu te darei, pede, eu te darei, pede, você vai receber, é a palavra do Senhor, será que eu tenho pedido bastante, será que eu tenho desafiado a mim mesmo, é um desafio, diante do silêncio de Deus, é um desafio diante da falta de sinais visíveis, é um desafio, eu e a promessa, e a ousadia de pedir, eu, a promessa e a ousadia de insistir, eu, a promessa e a tentativa mais uma vez, mas assim diz a palavra, pede, pede, pede e eu te darei, eu quero crer, e você? Eu quero me apoiar, e você? Eu quero buscar em Deus a graça, e você? Dá-me a coragem Senhor, ó Divino Espírito Santo, dá-me a confiança, ó Divino Espírito Santo, dá-me o que é preciso, para ter de ti, para ter do Senhor, a graça de receber o que peço, eu te agradeço desde já, por essa ousadia que vivo aqui e agora, eu te glorifico desde já, por tudo que estou vivendo, acreditando na tua promessa, eis-me aqui Senhor, eu confio e espero em vós, ó Senhor Jesus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.